Não quer ser promovido? Eu vou dar 5 dicas infalíveis pra você. Anota aí! Dica 1. Chegue todos os dias atrasado. É muito legal quando você marca um compromisso, todos se preparam, precisam de você e você nunca chega na hora. Isso é muito bom. Dica 2. Seja o fofoqueiro da turma. Isso. Seja aquela pessoa que pega informações completamente trocadas e vai lá, ó, sabotar o coleguinha. Continua assim que, ó, você vai ser... Dificilmente ser promovido. Dica 3. Seja o bola murcha da equipe. É! Seja aquela pessoa que tem que chegar 9 horas e sai às 18. Só que às 9 e 10 já tá assim. Ai, hoje vai ser difícil de levar o dia, né? Isso é muito bom. Ó, teu gestor adora isso. Dica 4. Não fique preocupado com atingimento de resultados. Pra quê? Pra que que você tá aí? Resultado nada, pô. Coisa chata ficar gerando resultado. Ó, besteira desses gestores. E a dica 5. E infalível. Brigue com o seu gestor E tire completamente a autoridade dele na frente de todo mundo. São dicas infalíveis pra você não ser promovido, hein? Espalha a notícia. Um abraço. Ai, meu Deus. Tem gente que é assim. É isso aí. Tchau. Então.